Eu sou o Tony AX e esse é o Listorama no Top Cify Brasil. Hoje a gente vai falar por aqui sobre 10 bandas que mudaram drasticamente a sua sonoridade durante a carreira. E a primeira delas vai ser justamente a banda que inspirou essa lista aqui pra gente, o Linkin Park. O grupo começou em 2000 fazendo uma mistura certeira de hip hop com rock pesado e se encaixou muito bem no movimento do new metal, que estava bastante popular na época. Com isso, o Linkin Park conquistou o mundo e uma legião de fãs. Mas a partir daí, a cada novo disco passou a mudar bastante a sonoridade. O próprio Mike Shinoda falou em uma entrevista exclusiva pra gente no Tenho Mais Disco de Amigos que ele não gosta de repetir a fórmula que cada disco do Linkin Park sempre vai ser diferente do outro. Em One More Light, o mais recente deles, eles flertaram explicitamente com o pop e lançaram músicas voltadas completamente a esse gênero. Uma das transformações mais rápidas da história da música aconteceu com a segunda banda da nossa lista, os Beatles. Em 1963, eles lançaram o primeiro disco deles e ele era completamente voltado ao pop rock, com muita gente chamando as canções, inclusive, de infantis. Em 1965 e 1966 vieram os conceituados Rubber Soul e Revolver e tudo começou a mudar na carreira da banda, que flertou com rock psicodélico, folk e vários outros gêneros diferentes. Em sete anos que a banda lançou diversos discos de estúdio, até o final, em 1970, os garotos de Liverpool viraram adultos e isso ficou bem claro na sonoridade da banda. Muita gente nem sabe, mas a terceira banda da nossa lista, o Beast Boys, começou como um grupo de hardcore. A banda foi formada em 1981 e gravou algumas demos e se apresentou nesse formato, mas logo percebeu que a sua afinidade era ainda maior quando o assunto era o hip-hop e o rap. Logo, a banda lançou um disco de estúdio, estourou no mundo inteiro e o passado voltado mais às músicas orgânicas, mais às performances com instrumentos de verdade, foi muito produtivo para o grupo, que tornou-se mestre em misturar as batidas programadas, rimas e instrumentos. Sabotage é um grande exemplo disso. A quarta banda da nossa lista é brasileira e atende pelo nome de Titãs. O grupo de São Paulo já tocou New Wave, Punk, Rock e Roll Clássico e muito mais. E na discografia da banda você vai encontrar músicas pesadas, como Será que é isso que eu necessito e eu não aguento? E também músicas fofinhas, como por exemplo Epitáfio e Família. Sem dúvida nenhuma, foi um dos nomes brasileiros que soube melhor misturar elementos diferentes e a cada disco da sua discografia experimentar com novidades. A quinta banda da nossa lista é o Fallout Boy, que quando foi formado em Chicago, era completamente voltado ao pop-punk. O grupo explodiu no mundo inteiro em 2005 com o álbum Take This To Your Grave e de lá pra cá já mudou bastante a sua sonoridade, sendo que nos últimos álbuns está completamente voltado ao pop. Esse ano eles vão lançar um novo disco de estúdio e a faixa Young & Menace já mostrou que eles vão pra outro caminho, bastante próximo da música eletrônica inclusive. Continuando em uma área similar à do Fallout Boy, o Paramore, sexta banda da nossa lista, também foi uma das bandas mais queridinhas do pop-punk nos anos 2000. O grupo teve muito sucesso com discos como Riot e Brand New Eyes e em 2013 já misturou elementos diferentes a sua sonoridade, se aproximando do rock alternativo e do pop com o disco homônimo. Entre transformações na formação da banda, um curto período sem atividade e a volta agora em 2017, a banda se voltou ao indie pop e está completamente diferente do que era no início da carreira. After Laughter é o nome do disco que é o resultado dessa mistura toda e recentemente o grupo até liberou uma playlist no Spotify com as influências pro álbum. Elas vão do brasileiro João Gilberto até The Strokes. Fechando a trinca de pop-punk dos anos 2000, a gente fala sobre o Panic at the Disco. A banda foi a que transformou a sua sonoridade mais rápida de todas que a gente falou até agora e são similares a ela. Em 2005 veio o disco de estreia, Fever e o Can't Sweat Out, e já em 2008, no segundo álbum Pretty Or, o grupo mostrou músicas voltadas ao folk e muito influenciadas por nomes como Beatles. De lá pra cá, o Panic at the Disco se tornou praticamente uma banda de um homem só e Brandon Urie tem lançado álbuns voltados ao pop, sempre com elementos diferentes como o jazz e o soul, que evidenciam sua grande voz. Death of a Bachelor é o último disco lançado em 2016 e deixa isso bastante claro. A gente chega à oitava banda da nossa lista de grupos que mudaram a sua sonoridade através do Bring Me The Horizon. Os britânicos faziam uma sonoridade muito diferente do que você está acostumado nos dias de hoje. Seu primeiro disco de estúdio, Count Your Blessings, lançado em 2006, tem dez faixas voltadas ao deathcore e vocais berrados e guitarras muito pesadas que nada se assemelham ao que o grupo faz hoje, mesclando um rock pesado com melodias muito bonitas. Se você ouve o primeiro disco do Bring Me The Horizon e o último, vai ver que é praticamente uma outra banda. Quando o Radiohead lançou o mega hit Creep nos anos 90, poucas pessoas podiam imaginar que eles se transformariam em uma das bandas mais influentes de todos os tempos e vários gêneros diferentes. Cansado de tocar apenas o seu hit que levava as multidões à loucura, a banda foi gradualmente mudando a sua sonoridade até que em 97 chegou a obra-prima OK Computer, que inclusive está completando 20 anos de lançamento esse ano. Em 2000, veio o experimentalismo com o KGA e uma coragem bastante louvável que rendeu mais frutos ao Radiohead e se você passear por cada um dos discos da carreira da banda, vai ver que eles não tiveram medo de experimentar em cada fase. O último álbum, a Moon Shaper Pool, é mais uma dessas incursões por novos territórios a partir de Tom York e companhia. A lista de hoje se encerra com aquela que, na minha opinião, é a banda de punk mais interessante de todos os tempos. O The Clash não teve medo de arriscar e mesmo no seu disco, London Calling, que tem a faixa título como um dos grandes hits da carreira, já flertava com elementos como ska e reggae misturados ao punk rock. No início dos anos 80, a banda ousou e lançou um disco triplo chamado Sandinista, que tem até valsa. E em 1982, apenas dois anos depois, veio Combat Rock, com mais um caldeirão de influências diferentes, e o hit rock The Casbah, que é muito diferente do início da carreira do The Clash, com músicas como White Riot, por exemplo, que traziam punk rock direto, simples e agressivo. Por hoje era isso, deixe sua sugestão de tema pra gente fazer uma lista aqui no Listorama, e a gente volta daqui a 15 dias. Até lá! Tchau!